O presente Eu acabara de receber o troco dos crisântegos que havia comprado quando o menininho entrou na foloricultura Teria nove, dez anos, não mais Na mão direita, carregava um punhado de moedas com o mesmo cuidado com o que transportaria um tesouro Um tesouro recém-encontrado Oh, me vê isso tudo de flor Quero dar de presente pra minha mãe E despôs as moedas cuidadosamente sobre o balcão Olhando sua pequena fortuna Eram umas moedinhas de nada De nada A atendente da floricultura contou-as todas E a verdade é que elas não alcançavam o preço de uma flor Ela contou-as novamente E já se preparava pra dizer ao garoto que o dinheiro não era suficiente Quando levantou o olhar e soube que não conseguiria fazê-lo Os olhos do menino eram de tanta expectativa Tanta era vontade de presentear a mãe Que a vendedora decidiu que não queria ter forças Pra negar aquele desejo Esse dinheiro dá pra comprar uma flor bem bonita Disse ela E o rosto do menino O rosto do menino pareceu se iluminar Não Eu acho que até dá mais do que isso Eu resolvi me intermeter Calada que estava até então Assistindo a cena que já me enchia de lágrimas A garganta Tem aquelas rosas que estão em promoção Acho que esse dinheiro dá pra umas quatro Não dá? E meu olhar se cruzou cúmplice Com o da vendedora Não havia necessidade de dizer mais nada Nossa, riu o menino Não pensei que meu dinheiro dava pra tanta flor Mas dá sim, comentou a vendedora Enquanto olhava sorridente pra mim E já preparava o buquê com seis rosas brancas e amarelas O menino examinava o trabalho da garota Com a atenção solene dos grandes momentos Sem dizer uma palavra Não queria correr o risco de atrapalhar a moça Naquela hora tão importante Quando a vendedora terminou Exibiu-nos o cuidadoso resultado Que tal? Perguntou ela ao menino Nossa Tá lindo, moça Minha mãe vai adorar E pegou o buquê Com carinho ainda maior Com que antes carregar as moedas do seu tesouro Depois Atravessou a rua Em direção ao cemitério municipal Para dar o presente à mãe Rogério passava ao lado do campinho de futebol Corrente depressa para a reunião das cinco Quando a bola da garotada respingou em frente aos seus pés Joga a bola aí tio Gritaram os meninos Num uníssono de ensaio desnecessário Ele buscou a esfera Parado nos metros adiante Mas não a devolveu de imediato Levantou-a com o pé esquerdo E com o direito fez cinco, seis balõezinhos Depois deixou cair no chão E com o tornozelo Jogou-a por cima de si mesmo Quando a pelotinha bateu no solo Ajeitou num toque rápido E chutou-a com leveza em direção à goleira Mais próxima Ela fez uma curva meio inacreditável Tipo o Jabulani E o goleirinho nem se mexeu Abismado que estava com a categoria daquele tio Que ele tinha engravatado Nem dava tempo para Rogério comemorar o gol A reunião era agora Cinco Mas a meninada, essa sim, comemorou Eles tinham todo o tempo das suas infâncias Correndo livre pelo campinho Aplaudindo e gritando Joga um pouquinho aí com a gente tio Tá faltando um no nosso time Gritou um ruivinho de cabelo espetado Não dá gurizada, tô no meio do trabalho Ele negou Mas então nos ensina como é que se faz isso Insistiu o ruivo Enquanto todos eles já se aproximavam O goleiro carregando a bola Que buscaram no matagal atrás das traves Ele então colocou a pelota no chão E fez novamente o que havia feito há pouco Lentamente Explicando cada movimento Frente aos olhos atentos dos meninos Mas não chutou a bola Quando terminou Repetiu todo o lance Ainda outra vez Enquanto a gurizada seguia Sem sequer piscar Só então desferiu o chute Acertando o mesmo gol que acertaram minutos antes Sobre os aplausos incontidos da gurizada Entenderam como se faz? Ele perguntou Sim, responderam todos Ele então olhou o relógio A reunião já havia começado Certamente iriam lhe cobrar o atraso Mas depois olhou a molecada ainda ao seu redor Parecendo todos ainda na incerteza de deixá-lo ir E nas expressões deles Havia um brilho bom Necessário Azar, pensou Rogério Quem nunca chegou atrasado De uma reunião? No início eram umas poucas salas Não muitos alunos A escola, um ideal de mãos juntas E mangas arregaçadas Começou existindo Mesmo dentro de outra escola Hoje as salas não são as mesmas Os prédios ganharam cores, espaços, solidez Milhares cruzam pelos corredores da escola Todos os dias As aulas também se aprendem em teclas As salas tem falas de todos os sotaques Mas a essência A essência não mudou Fevale, 40 anos Conhecimento para inovar o mundo Música